Achou que a história de Ben era a única história sobrenatural envolvendo videogames? Achou errado. Um rapaz recebeu uma carta de seu melhor amigo e junto dela um jogo que ele adorava. Era pra ser um presente legal se o jogo não começasse a mexer com seu psicológico de forma pesada. Essa é uma história que aconteceu em meados de 2012. Um jogo que ficou muito famoso pela internet e que foi abordado por diversos youtubers da época. Porém poucas pessoas conheciam a verdadeira história macabra envolvendo o famoso Sonic.exe. E agora você vai se tornar uma dessas pessoas. Prepare-se porque o que vem aí é realmente perturbador. Essa história foi contada na internet por um rapaz chamado Tom. Ele era um grande fã da franquia Sonic the Hedgehog. O Sonic que todos conhecem e acham que é um porco espinho. Mas ele não é um porco espinho. Ele é um ouriço azul. Eu sei que é difícil de acreditar, mas ele é um ouriço. Tom estava jogando um jogo do Sonic, chamado Sonic Unleashed 3, em seu Playstation 3. Até que o carteiro apareceu em sua casa e lhe entregou uma carta. Sim, já começamos de forma estranha. Uma carta nos anos 2000. Não é e-mail, não é whatsapp, é carta. Junto com a carta, também tinha um CD, um disco, dentro do seu devido estojo. Antes de verificar aquele disco, o Tom abriu primeiro a carta. Que era de um amigo dele, um grande amigo dele, chamado Kyle. Com quem ele já não falava, já tinha duas semanas. Apesar de os dois serem bastante amigos, Kyle não tinha dado sinal de vida, não tinha se mostrado online, no computador, coisas do tipo. E agora ele tinha mandado uma carta pro Tom com uma letra extremamente escrachada, bagunçada. Como se o Kyle tivesse escrito aquilo tudo na pressa. E a carta dizia o seguinte... Tom, eu não consigo mais aguentar. Eu preciso me livrar dessa coisa antes que seja tarde demais. E eu espero que você possa fazer isso por mim. Eu não consigo. Ele está correndo atrás de mim. Se você não destruir este CD, ele virá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua este maldito disco antes que ele venha atrás de você também. É tarde demais para mim. Destrua o disco e você o destruirá. Mas faça isso rápido ou ele vai pegar você. Nem mesmo jogue este jogo, pois é isso que ele quer. Apenas destrua-o. Por favor, Kyle. A carta era bastante perturbadora e Tom ficou surpreso ao ler aquilo. E depois disso, ele imediatamente olhou para o CD que veio junto com a carta e viu que nele estava escrito... Sonic.exe .exe O .exe parecia ser a mesma extensão de um arquivo executável de computador. Quando você vê algum arquivo com o final .exe, se você clicar duas vezes nesse arquivo, ele costuma executar alguma coisa. Daí vem o .exe, executar. Mais ou menos como os jogos funcionam. Se você vai executar um jogo, você vai executar um arquivo .exe de um jogo. E o fato de ter a palavra Sonic ali escrita naquele jogo fez o Tom ficar animado, porque ele era um grande fã de Sonic. E ele pensou que aquela carta do Kyle devia ser alguma grande pegadinha, algum, sabe, alguma piada, alguma peça que ele queria pregar no Tom. Afinal, ele pensava, que mal um jogo de videogame pode fazer a alguém. Foi então que Tom tomou a decisão da qual ele iria se arrepender para o resto de sua vida. Ao invés de destruir o disco, como Kyle pediu, ele foi até o seu computador e pôs o disco para rodar. E ao executá-lo, ele viu que se tratava do primeiro jogo do Sonic de todos lançado para Mega Drive em 1991. Ótimo! Pensou o Tom. Afinal, os jogos do Sonic que ele mais gostava eram justamente os clássicos. E lá na frente dele estava nada mais, nada menos que o primeiro jogo de todos da franquia. Ha ha ha! Era de versão garantida. Porém, no último segundo da tela de abertura, algo estranho aconteceu. A tela mudou completamente em uma fração de segundo. O céu ficou completamente escuro. O mar se tornou algo que parecia sangue. Os olhos de Sonic agora estavam pretos, com duas pupilas vermelhas e sangue saindo de suas pálpebras. No canto inferior direito da tela, estava escrito SEGA 666. Talvez vocês já saibam disso, mas o número 666 é conhecido mundialmente como o número do diabo. Por causa disso, várias culturas se recusam a usar esse número, achando que ele vai trazer algum tipo de azar ou catástrofe. Já a palavra SEGA se refere à empresa SEGA, que desenvolve os jogos do Sonic. Antes, aquele letreiro dizia SEGA 1991. E agora, ele dizia SEGA 666. Na próxima tela, algo muito estranho estava acontecendo. Não era uma tela comum do Sonic 1. Não. Ao invés disso, era a tela de save files do Sonic 3. Era a tela de um jogo diferente, mas haviam mais coisas estranhas nela. A imagem de fundo foi trocada. O que antes era uma imagem clara, agora era uma imagem vermelha, escura, com uma música estranha tocando de fundo. Pelo som, dava pra entender que a música estava sendo tocada ao contrário. Mas não era isso o mais perturbador. O mais bizarro de tudo, era que aquela música era de um outro jogo que não era nem mesmo da franquia do Sonic. Era uma música de um jogo chamado Earthbound. E o nome da música era Caverns of Winter. Uma música de um jogo que não tinha absolutamente nada a ver com Sonic, estava tocando. E ao contrário. Nas telas onde era possível ver a fase onde o personagem estava, nada era mostrado. Apenas uma imagem de estática, sem poder ver nada. Abaixo, os personagens selecionáveis que também eram da franquia do Sonic. Tails, Knuckles e... Robotnik? Doutor Robotnik aparecia entre os personagens selecionáveis. Você não entende o quão isso é bizarro? Vou explicar. Doutor Robotnik é simplesmente o vilão principal do jogo. É ele quem você deve perseguir e enfrentar o jogo todo. Ele é o vilão final. O último chefão. Mas ele estava lá, naquela tela, como um personagem que o jogador poderia escolher para jogar. Isso não tinha nenhuma explicação lógica. Isso sem contar que o personagem principal do jogo, o Sonic, não estava lá. Era impossível jogar com o personagem principal do jogo, mas você podia jogar com o inimigo principal. É. Claramente confuso, Tom seguiu em frente e escolheu o save do Tails para jogar. Uma risada horrível de fundo tocou naquele momento. Era a risada de um personagem chamado Kefka, de Final Fantasy VI. Mais uma vez, um elemento de um jogo completamente diferente estava lá, sem nenhuma explicação plausível. A fase começou sinistra com uma música tocando ao contrário. Era uma música tranquila, mas que ficava desconfortável de se ouvir ao contrário. A fase não tinha nada a não ser um chão reto e árvores por todo o caminho. Por mais de cinco minutos, Tom continuou andando em um local plano, sem nada demais acontecer. Quando ele finalmente encontrou algo, ele desejou nunca ter encontrado nada. Começaram a aparecer pelo cenário coisas que pareciam ser animais mortos. Alguns aparentemente esmagados, outros enforcados em árvores pelo que pareciam ser seus próprios órgãos. Outros tinham tido seus quatro membros decepados. Era uma cena caótica e desconfortável ao extremo. Depois de um tempo, os animais pararam de aparecer e a música não tocou mais. No final do caminho, apareceu Sonic no canto do cenário, de olhos fechados. Uma interferência começou e Tails começou a andar na direção de Sonic sozinho, sem que Tom o movesse. A tela ficou preta. Um curto momento antes disso, os olhos de Sonic se abriram, mais uma vez, pretos e com a pupila vermelha. Uma mensagem apareceu na tela. Ela dizia Olá, você quer brincar comigo? E foi a partir desse momento que o jogo começou a mexer de uma forma mais pesada na cabeça de Tom. Porque essa foi só a primeira de várias vezes que o jogo viria a conversar diretamente com ele e o deixar cada vez mais enlouquecido. Dali pra frente, a sua vida nunca mais seria a mesma. Se você quer saber o que acontece a partir de agora, mande este vídeo para seus amigos pelo WhatsApp ou qualquer outro lugar. Faça com que mais pessoas descubram essa história de loucura e sangue que mudou a vida de Tom para sempre. E me siga no Instagram, arroba Renança os Homens. Link na descrição.